7 horas e 14 minutos, 7h14, uma boa notícia para os consumidores, gente, neste mês de dezembro, viu? É que a bandeira tarifária de energia elétrica vai encerrar o ano na faixa verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vigente para o mês de dezembro permanece à verde. É o oitavo mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares, um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e também as condições para a geração das usinas hidrelétricas, que possuem um custo mais baixo. Desta forma, não é necessário acionar empreendimentos mais caros, fazendo com que o reajuste não seja necessário. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores em 16 de abril, quando terminou a vigente da taxa extra por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termoelétricas.